Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A 26, 27 e 28 nós teremos as votações da consulta popular. E tem demanda da área da segurança, doutora? Com certeza! A segurança pública sempre tem sido prioridade em todas as cidades do nosso estado. Então a gente vai ter essa etapa, essa votação no dia 26, 27 e 28 de junho. E a gente espera eleger a segurança pública como prioridade principal aqui no nosso município. Em vista dos últimos acontecimentos, enfim, da onda de criminalidade que assolou o município nos últimos tempos. Então a gente precisa de meios para poder combater essa criminalidade. E a consulta popular é uma ferramenta hoje que possibilita às polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, de angariar fontes materiais de recursos, como por exemplo viaturas, equipamentos de trabalho, armamento, coletes, kits de investigação, enfim. Então, na verdade, hoje é a única fonte de arrecadação desses meios é a consulta popular. Então se a gente não consegue fazer uma votação que a gente consiga, que o nosso município eleja a segurança pública como prioridade, a gente não recebe nada. Então o TAPES cada vez mais vai ver a sua segurança pública sucateada, deteriorada. Ano passado a gente teve uma expressiva votação aqui no município e a Brigada Militar está recebendo ainda este ano uma viatura. A civil acabou ficando de fora, porque enfim, os recursos são poucos, não dá para contemplar tudo. Mas a nossa luta este ano é para que a gente consiga ganhar uma viatura tanto para a Polícia Civil quanto para a Brigada Militar. Então a gente está pedindo o empenho da nossa comunidade, do nosso município, para eleger este ano a segurança pública como prioridade, para que ano que vem, até o final do ano, a gente possa estar recebendo uma viatura nova para a civil e para a militar, para que a gente possa, então, continuar o nosso enfrentamento à criminalidade aqui no município. Então hoje a única forma efetiva de um município conseguir um veículo policial é por meio da consulta popular, não tem outra maneira. Então se TAPES hoje quer ter uma Brigada Militar, Polícia Civil com viaturas aptas a enfrentar a criminalidade, não tem outra maneira que não seja a consulta popular, não tem outra forma. Então por isso o nosso empenho em buscar. Tem muitos colegas delegados que não querem saber, não querem se envolver no processo, enfim. Eu ainda me envolvo bastante porque eu acredito e quero que o município receba esse veículo e que a gente possa prestar um bom atendimento. Então percam dois minutinhos e deixem o seu voto. Então, porque é muito fácil a gente de casa ficar criticando tudo, criticar o sistema todo, critica a política, critica a polícia, critica o Estado como um todo, critica tudo, está tudo errado. Mas no momento que a gente tem a oportunidade de fazer a nossa parte, que é mínima, que é mínima, a gente não faz. Então esse é o apelo que eu faço para a população de TAPES. Vamos mostrar que a gente é uma população organizada, que a gente está atento, que a gente quer melhorias para o nosso município, que a gente é participativo. Vamos mostrar isso fazendo uma votação expressiva. Com essa votação, a gente que está trabalhando nos bastidores para tentar trazer essa verba, a gente vai poder barganhar e conseguir o máximo possível atender as nossas demandas. A gente vai poder barganhar e conseguir o máximo possível atender as nossas demandas.